Eu não posso merecer tanto castigo Para viver tão despesado desse jeito Eu já fiz tudo para ser feliz contigo Mas continua martinizando o meu peito Eu não me canso de dizer que não te quero Não fica calma pra ganhar seu coração Se você jura que me quebra e eu te espero A minha alma já não quer mais solidão Ai, ai, ai Eu não consigo acalmar a minha dor Ai, ai, ai Estou chorando por você, meu amor Se você pensasse quanto eu tenho sofrido Você teria compaixão do meu viver Mesmo vivendo castigado ainda te digo O meu desejo é viver junto com você Sua clemência para mim é invencível O meu amor sou obrigado declarar Que não suporto a sua ausência é invencível Ai, 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 ai Eu não consigo acalmar a minha dor Ai, 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 ai Eu não consigo acalmar a minha dor Meu amor Legenda Adriana Zanotto